Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é te interesse, amor Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é te interesse, amor Seu sorriso é tudo o que eu preciso 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 Seu sorriso é tudo o que eu preciso